Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é dando início ao projeto da Lili Bonita sobre cabelos de Marte e eis que vou contar para vocês a história do meu cabelo. O meu cabelo é típico, cabelo sarará, aquele cabelo ruim, aquele cabelo de raiz que é duro mesmo. Então da infância à adolescência eu sempre usei tranças no cabelo porque assim ficava mais fácil de estar manuseando esse tipo de cabelo. Não usava produtos naquela época, somente vaselina que a minha mãe passava no cabelo e na adolescência a minha mãe resolveu passar um produto no meu cabelo para poder ver se dava uma maciada. Eu me lembro desse produto até hoje que era uma pasta que se chamava ébano e essa pasta ela passou no meu cabelo e no cabelo da minha irmã. Nessa época o meu cabelo era desse tamanho, vinha aqui, então minha mãe resolveu passar a ébano. Passou essa pasta, meu cabelo alisou, ficou aquele cabelo liso, porém essa pasta fez com que meu cabelo caísse completamente, ficando desse tamanzinho. Então naquela época não conhecia a hidratação, né? Então não sabia como proceder. Fiquei muito triste, muito aborrecida porque nem um cabelo que era desse tamanho fica desse tamanho, ninguém merece, né gente? Então depois que passou um tempinho eu conheci o Enê. Passei várias marcas de Enê no meu cabelo, mas só que o Enê não alisa, né? Não alisava o meu cabelo. Então às vezes eu tinha que usar o famoso pente quente, né? Que também era um transtorno, porque se você suava a cabeça voltava, se você pegasse uma chuva voltava, às vezes ficava com aquele cheiro de cabelo queimado. Então o Enê também não funcionou no meu cabelo. O que eu mais gostava no Enê é que ele deixava o meu cabelo preto. Depois do Enê eu comecei a usar a guanidina. Também assim, saí do Enê, não dei aquela pausa que você tem que dar. Fui já logo metendo a guanidina no cabelo e o resultado foi que meu cabelo ficou pior ainda. Meu cabelo é muito ruim de crescimento, não cresce muito e usava qualquer guanidina. Até que um dia, estando numa loja, uma cabeleireira pegou e me explicou a diferença das guanidina. Hoje eu uso essa guanidina aqui. Essa guanidina aqui, gente, ela é muito boa. Ela trata os fios do seu cabelo de dentro para fora, que é diferente daquelas outras guanidinas que às vezes ficam lá, aquelas baratinhas. Então, desde que eu comecei a usar essa guanidina, tenho me dado super bem com ela, porque ela realmente amacia o meu cabelo, deixa o meu cabelo de um jeito que eu gosto. Com pouco volume, não muito liso e nem muito volumoso. E desde então, eu tenho usado ela, tenho usado também alguns tipos de hidratação. A hidratação, no momento que eu tenho amado muito, é de Bepantol com creme e açúcar, né? Porque hoje em dia a gente tem mais acesso a produtos para estar usando no cabelo. Então, eu tô me dando super bem. E hoje meu cabelo tá nessa altura. Ele tá sem escova e sem piastra, porque eu só lavei. E eu gosto de lavar e amarrar. E depois eu faço, assim, qualquer penteadinho, assim, tá ótimo. O dia que eu tô mais inspirada, eu faço uma escova, uma piastra. Eu mesma cuido do meu cabelo em casa, pois eu não tenho muita paciência de ficar sentada na cadeira lá do salão. Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha história. Fica aqui a dica. E agora, pra quem gosta de usar guanidina, eu indico essa. Super boa. É... Um grande beijo pra vocês. Lili, muito obrigada pela... Pelo convite. Bye, bye. Oi, meninas. É... Hoje o vídeo é pra falar sobre cabelo. Final que a Virgínia e a Lili lançaram. É basicamente um desafio, né? Porque a gente tem que ajudar uma a outra e tal. E o nome do projeto é cabelo de Marte. O meu cabelo é de Marte. Sim, e o seu? Então, se você quer continuar, quer saber o que eu tenho a falar do meu cabelo, é só continuar assistindo o vídeo. Bom, vou começar a falar da infância. Vou tentar ser rápida. Não gosto muito de vídeos longos. mais ou menos a da quarta, terceira, terceira, quarta, quinta série. Eu tinha muitas amigas de cabelo liso. E eu sempre sonhava em ter o cabelo liso também. Mas, por condições, minha mãe não podia alisar meu cabelo. O máximo que ela fazia era um relaxamento e o cabelo ficava horrível. Muito feio. Eu tinha o cabelo, joga pra cá, joga pra lá. E eu lá, né? Coitadinha, toda timidazinha, com o cabelinho curtinho. Muito, muito, muito. Porque minha mãe passava produto que deixava ele bem vermelhão, bem sarará. Então, isso me deixava muito pra baixo. Eu comecei a cuidar um pouquinho melhor, mas mesmo assim eu alisava o cabelo. Porque, na minha cabeça, eu tinha que ter o cabelo liso ou alisado. Mesmo que ficasse feio, porque ficava feio. Horrível. Não existia creme de tratamento no meu cabelo. Shampoo. Nossa, era a coisa mais rara do mundo. E, então, era horrível. Aí eu fui amadurecendo mais um pouco e tal. Aí, é, casei. E comecei a relaxar o cabelo. Aí, ele ficou bonito, porque eu relaxava só a raiz. E ele formava a caixa, ficava aqui assim. Mas, foi lançada a tal da chapinha. Entendeu? E eu vivia fazendo chapinha no cabelo. Aí, o que aconteceu? Ele foi quebrando, 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 quebrando. E ele foi encurtando, 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 até que ficou chanel. Pequeno. E eu não conseguia mais parar de alisar. E aí, eu fazia progressiva, fazia definitiva. Fazia isso, fazia aquilo. E também, gastar dinheiro. E também, dar dinheiro pros outros. Até que, depois de muito tempo, eu coloquei mega hair. Sem necessidade, porque o cabelo tava aqui assim. Mas, eu queria um cabelo liso. Coloquei mega hair cacheado. Depois, eu alisei o mega hair cacheado. Ficou um mega hair liso. E... Até que eu conheci o Enê. A... Eu... Peraí. Lindo. Lindo. Muito lindo com o Enê. E eu tenho me segurado até hoje, pra poder não voltar a usar. Por medo. De quebrar. E porque, eu sei que pra sair do Enê. É complicado. Demais. Aí, eu voltei pro crespinho, cachadinho. Ele tá tonalizado. Só tonalizado. Tonalizado não, mento. Descolorido. E... Tô tentando. A minha única insatisfação nesse período, nesse período, é o tamanho. Porque, assim, cacheado, ele tá pequeno. Pra mim, pequeno demais. Mas, quando eu faço a escolha, eu sei que ele tá grandinho. Ele já cresceu. Essa parte daqui vem aqui. Quase na boca. Embora não pareça. Mas, ele já cresceu. E... Só isso aí. Eu não tenho muita, muita história pra contar do cabelo. A minha contribuição pro... 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 Projeto. Que eu também faço parte. Um beijo pra todas. E até o próximo vídeo. E acompanhem... Cabelo de Marte. E até o próximo vídeo. E aí... Grande. E aí... Pedán, Dos... ...